Mano, agora é a melhor hora, ó. É a hora que tá bugando tudo, mano. Vai, 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 vai. Nossa! Ó, vamos ser bem sinceros aí uns com os outros, hein? Em pleno 2020, quem joga GTA IV, cara? É uma parcela muito pequenininha de pessoas, tá? Só que vocês não param de me pedir pra trazer vídeos de GTA IV. Justamente porque... Ai, GQ, que a física dos carros é mais realista do que no GTA V. Que a suspensão se comporta de uma forma mais legal. E principalmente por causa daquele balanço, velho. Aquele parquinho amaldiçoado que tem aqui. Vocês querem que eu vá lá de todo jeito pra eu tentar bugar naquele lugar, tá? E eu vou fazer isso, mano. Demorou aí quase um ano, mas nós vamos fazer isso, tá bom? Já estou aqui com vários mods instalados no meu GTA IV, tá? Principalmente mods de carros aí, que são coisas que vocês adoram. E nós vamos naquele balanço maldito pra tentar bugar o jogo, hein, ó. Pelo que eu me lembro, galera. A gente vai ter que dar uma procurada aí, viu, ó. Ou ele fica aqui na parte de baixo, ó. Bem aqui no meio. Ou ele fica aqui, ó. Do outro lado da cidade. Vamos lá naquele balanço lá, ó. Eu não sei se vai dar certo, hein. Mas eu quero muito bugar esse jogo, filho. Vou entrar na nossa carroça. Cara, na moral, mano, acabou completamente com a minha felicidade. Ô, eu já ia começar assim. Vamos entrar na nossa carroça, então. Plá, levou minha porta. Mas que que é isso, velho? Que cara que eu vou aparecer na rua agora, mano. Eu vou ser conhecido como o cara do carro sem porta, ó. Vou ter que ser em porta mesmo, filho. Fazer o quê, né, ó? Não tive culpa nisso, mano. Vamos pegar a pontezinha aqui. Calma aí. Eita, lasqueira. Nossa, perca. Foi só uma encostadinha e já destruiu o meu carro, mano. Olha a vingança. Tem um carro com a porta aberta, filho. Ah, beleza. O meu carro não alcança. Ah, moleque. Mas... Beleza, mano. Opa. Foi sem querer, filhão. Foi um acidente. Ô, pelo amor de Deus, mano. Esse jogo é que ele me ama, filho. Não tem como, mano. Olho por olho, porta por porta, mano. Apesar de ter sido outra pessoa que arrancou a minha porta, né? Mas, mano, fazer o quê, né, mano? A vingança vem de outras formas aí, galera. Vamos lá. Pega direitinho, ó. Mano, como que é a loja de arma desse jogo, velho? Eu nem lembro, mano. Deixa eu ver ali no beco. Vamos lá. Nossa, que nostalgia, mano. Olha isso, filho. Comprei um colete. Arma, eu acho que eu já tenho um monte, galera. Não, não vou... Eu não vou atirar nesse cara, não, velho. Não vou atirar o quê? Lógico que eu vou, mano. Ô, mano. O que aconteceu com o meu carro, velho? Beleza. Beleza. É... Digamos que esse sol aqui já é tipo uma flashbang natural, né, mano? Olha isso, velho. Eu não sei nem o que é estrada mais, mano. É... Digamos que de uma hora pra outra aí o... O tempo ficou bom, né? Meu carro tá um pouquinho torto. Só que dá pra andar ainda, tá? Fica tranquilo. Nossa, parece... Mano, tá acontecendo coisas muito estranhas aqui, velho. Minha roda tava pra frente. Do nada ela voltou ao normal, ó. Que isso, cara. Opa, foi mal, senhor. Eita, lasqueiro. Achei que era uma árvore, mano. Calma, vai, vai, vai. Eita, rapaziada. Pior que eu agora... Agora eu acho que é PT, hein, mano? Deixa eu fugir aqui. Apesar de eu ser polícia, né? Apesar de eu ser polícia que deixa eu fugir, né? Calma aí. Eita, lasqueira. O carro de mais um ali foi pro saque, hein, mano? É aqui. Eu sabia, mano, que era aqui, fi. Eita, lasqueira. É... Eu acho que vou ter que arrumar meu carro, galera. Tá pampa agora, tiozão. O carro tá consertado, ó. Licença aí, fi. Eu pedi licença, mano. Aí, galera. É um desses dois aqui, ó. Quer ver? Calma. Talvez seja o outro lá, ó. Calma. Ó lá, começou. Começou, fi. Ah, mano. É isso... Ó lá. O que que faz esse... É... Esse balanço aqui, né? Ele bugar, galera. É justamente essa corrente aqui que fica se mexendo, ó. É isso que dá vida ao balanço, mano. Quer ver? Deixa eu tentar pendurar aqui de novo, mano. Que eu acho que já vai dar ruim, mano. Calma aí. Aê. Quer ver? Vamos de novo, de novo, de novo, ó. Calma, fi. Não é pra você pular, não. É só pra você ficar pendurado. Eita. Parou de bugar. Parou. Eita. Tá bugando. Eita, fi. Tropecei aqui. Foi mal. Agora, galera. Pra bugar o carro, mano. Eu acho que a gente tem que colocar aqui no meio, ó. Fica acelerando. Calma aí. Ó. Eita. Calma. Ó lá. Começou. Eita. Foi sem querer, pessoal. Ó. Foi sem querer. Foi sem querer. Eita, meu... Nossa, tiozão. É... Eu acho que esse carro aqui já era, mano. Ó, o bom que já é instantâneo, né? Ó, a ambulância já vem como? Nem precisei chamar, mano. E meu carro virou um papelão, mano. Olha a situação do meu carro, tio. Pode ficar pra você aí, meu parceiro. Vamos colocar esse aldão aqui, ó. Audi RS4, ó. Só que ele... Ele... Ele tá com um probleminha aí. Que ele tá sem para-choque ali na dianteira, filho. Eu acho que roubaram, mano. Licença aí, filho. Dá licença. Pelo amor de Deus. Ô. Eita, foi mal, filho. Foi mal. Ixi, galera. Mano, agora é a melhor hora, ó. É a hora que tá bugando tudo, mano. Vai, 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 vai. Nossa! Deixa eu ver a situação do cara ali. Mano do céu! Eu fui ejetado do carro, filho. Esse daqui foi o que eu tinha atropelado, mano. Nossa! Ah, não, 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 não. Preso não, mano. Galera, encontrei aqui a BMW mais bugada do mundo, mano. Mas o que eu vou fazer dessa vez, ó? Coloquei o cinto de segurança, mano. Dessa forma aí a gente não vai ser ejetado, tá ligado? E por que que essa BMW é bugada, mano, ó? Olha isso, mano. Ela capota muito fácil, velho. Você não precisa nem tá rápido, mano. 20 por hora já é um perigo, ó. E ela quebra muito fácil também, mano. Pior que eu quebrei. Peraí, dá licença aí. Licença aí, galera. Licença aí. Com licença. Isso daqui é um teste. Vai, buga, balanço. Buga, buga, buga. Vai, filho. A polícia tá chegando de novo, mano. Vai, tio. Dá licença aí, policial. Desculpa. Buga, balanço. Vai, filho. Vai, buga. Beleza. Quebrou o balanço, galera. Nossa, mano. Eita, lasqueira. Meu carro não anda mais não, velho. Vai. Anda. Vou ter que fugir a pé daqui, mano. Eu acho que a polícia saiu, hein, ó. Só que dessa vez aí eu fui um pouco mais inteligente que a polícia. Ativei o mod pra, né, a gente não ser mais procurado, velho. Pelo amor de Deus, né, mano. Já devia ter feito isso daí, ó. Fui preso. A polícia fez eu fugir ali do lugar, ó. Galera, eu vou usar uma estratégia diferente, mano. Eu vou colocar o carro de lado, mano. Tá ligado? Cara, eu vou deixar só a lateral do carro em cima daquela parte metálica lá do balanço, mano. E agora, ó. Deixa eu bugar ele primeiro porque ele não tá mexendo, mano. Aê. Vamos lá. Mexe esse também, ó. Ó lá. Começou. Começou a bugadeira, filho. Ah, não. Meu Deus. Eu não consigo entrar nem no meu carro, cara. Ai, boa, boa. Eu quero deixar assim, ó. Nossa, tio! Olha a situação do nosso carro, filho. Eu quero ver se eu consigo ir mais longe, mano. Vou tentar esse outro aqui, ó. Em um ângulo mais diferente, tá ligado? Pode ser que dê certo, mano. Nossa, eu acho que, mano, não dá pra ir mais alto que isso, não, velho. Deixa eu pegar um carro do próprio jogo aqui, galera. Vamos tentar, mano. Deixa eu roubar esse táxi aqui, ó. E aí, maluco? Tá ouvindo o que eu tô falando? Ah, beleza. Pegar um carro maior, então, ó. Tá começando a bugar. Vai, 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 vai. Eita! Ah, não. Toda hora esses carros aqui, velho. Ô, é uma só, mano. É uma só, o carro já não consegue andar direito mais, ó. É, galera. Eu acho que não dá pra ir mais alto que isso, não, mano. Infelizmente, cara. Esse meu carro aqui, ele é indestrutível, tá, ó. Olha a física dele. E não aconteceu nada com o carro, tá, mano? Esse daqui é o famoso vassourão, ó. Não acontece nada, mano. Mano, deve ser muito satisfatório você catar um trânsito gigantesco aqui, mano. E só ir levando os carros, ó. Eu acho que tem esse trânsito, sabe aonde? Lá no aeroporto, mano. Nossa, velho. O carro não vira, mano. Ah, beleza. Meu carro indestrutível quebrou. Ah, beleza. Bem-vindo à realidade aí, né, ó. Ó, já tem um movimento maior de carro aqui, hein, ó. Eita! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa, mano. NA carro indestrutível, hein, mano. Agora eu tô lascado aqui, tô preso, fi. Ai! É agora, tio. Chama no speed up, fi. Calma, calma, calma. Eita, moleque! É o canguru, fi. Calma, calma, GQ. Calma, calma. Ah! Eita, lasqueira. Ah, beleza. Olha esse speed up como é que ele é, mano. Ah, não. Nossa, mano. Eu tive uma ideia brava, mano. Vamos consertar nosso carro aqui, ó. Vamos lá. Ó, 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 ó. Olha o tamanho da montanhinha aqui, tiozão. Eu vou catar o meu carro mais destrutível. Aí eu acho que é aquela BMW lá, mano. Vou botar aquela lá de cima, mano. Se pá, eu tenho um mod de mega rampa aqui ainda, velho. Mano, esse GTA tá há tanto tempo instalado aqui que eu nem sei o que que tem, fi. Não! Eu tava quase no topo! Não, 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 não. Ah, lasqueira. Não dá pra chegar no topo, não, fi. O bicho escorrega, ó. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que spawnar o carro aqui mesmo, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. Pior que eu não lembro qual que era a BMW, aí, mano. Eu acho que era o Rebla. Ah, beleza. Não sei nem escrever. Bora, 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 bora. É agora, hein? Moleque do céu! A minha ideia era pro carro crescer capotando desde lá de cima, né, mano? Eu acho que não deu muito certo, mano. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar spawnar, porque eu lembro ainda... É... Eu sei que eu tenho uma mega rampa aqui, ó. Eu vou tentar spawnar ela, mano, pra gente tacar um carro lá de cima, velho. Mano, certeza que isso aqui vai dar ruim. Mega rampa! Speed up ativo! Vambora, tio! Moleque do céu! Tá no talo o speed up, mano. É... Será que a gente pegou bastante velocidade, mano? Pegou, fi. Ah, não. Beleza. Achei que a gente ia lá pra cidade. A gente vai cair na água, mano. Ai, ai, rapaziada. Então é isso, galera. Vamos finalizar por aqui, né? Se vocês quiserem que eu continue trazendo vídeos de GTA 4, eu posso trazer. Eu só não garanto que eu vou trazer, tipo, pra agora, né? Pode ser que demore um ano aí. Mas é isso, mano. Deixa like. E se você não for inscrito, se inscreva, hein? Tamo junto. E até a próxima. Falou! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho